Um trailer da Caixa Econômica Federal foi instalado em frente à Prefeitura de Caxias e deve ficar por aqui até o dia 14 de agosto. A ação visa diminuir o fluxo de pessoas na própria Caixa Econômica Federal no município. O esforço para que a carreta viesse ao município foi feito pela Prefeitura de Caxias junto à superintendência do banco por meio do senador Roberto Rocha. O cliente deve se dirigir ao trailer com a documentação original e cópia. Segundo a Caixa Econômica Federal, o horário de funcionamento até a sexta-feira será das 8 às 14 horas. Já no sábado, o funcionamento será das 8 da manhã até o meio-dia. Uma estrutura com tendas seguindo todos os protocolos de saúde também está sendo disponibilizada conforme prevê a Organização Mundial de Saúde. O objetivo é proteger os caxienses que precisarem acessar os serviços da Caixa neste período. A Caixa informa que estará realizando o código de pagamento do auxílio emergencial prioritariamente. Além disso, cadastramento e desbloqueio de cartão e senhas. O atendimento será realizado conforme o calendário divulgado pela Caixa Econômica e conforme previsto no decreto municipal, respeitando as iniciais das letras dos nomes dos clientes e dias da semana, para evitar aglomerações e garantir a saúde dos caxienses. Sendo assim, na segunda-feira, será atendido o público com iniciais de A até a letra E. Na terça-feira, público com iniciais de F a J. Na quarta-feira, público com iniciais de K a N. Na quinta-feira, público com iniciais de O a S. E na sexta-feira, público com iniciais de T a Z.